Se você rezar o texto todo dia, o ano inteiro, 365 dias no ano, eu duvido que Nossa Senhora não vai fazer um regaço dentro da sua casa. Eu duvido, eu duvido, eu duvido, eu duvido. Vou te dar só um testemunho rapidinho. Fui pegar uma cidade, achei um casal com 9 anos de casado, uma filhinha de 6, o rapaz passou mal, chegou no hospital diagnóstico AIDS. A esposa chegou atrás e falou, o quê? Nós somos casados há 9 anos, eu casei virgem? Nós estamos na igreja? Nós temos uma filha de 6 anos, você tem HIV? Que papo é esse? E ele falou, então, eu traí você 5 anos atrás. E o médico falou, antes que vocês se matem, se ninguém sabia que ele tinha HIV, provavelmente a senhora e a sua filha já estão com AIDS também. Fizeram o exame, a filhinha não estava, mas a esposa já estava. Se coloca no lugar dessa esposa comigo, o que você faria? Não deu nem tempo. Internado, foi para o UTI. Num bem que com o diabo, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar, destruir. Ele é limitado, mas ela é forte. Três meses de hospital, esse homem emagreceu 23 quilos. E a família dela falou, filha, larga essa porcaria desse homem, vamos cuidar de você. Já deu, né? E ela falou, eu vou salvar meu casamento. A família dele falou, filha, larga ele, você não precisa passar por isso. Ele é parente nosso, vai cuidar da sua vida, vai ser feliz. Você precisa se cuidar. E ela falou, não, eu vou salvar meu casamento. Sem família dele, sem família dela. Ela traída, ela com HIV, a filha sendo criada pelos outros. O marido morrendo no hospital. Os mestres dizendo, ele não sai vivo daqui. E ela montou banca na porta do UTI. E todas as madrugadas, três horas da manhã, ela rezava o... Fala para quem está do seu lado. Chupa essa manga aí, meu irmão. Um belo dia, rezando o texto, Nossa Senhora disse para ela assim, eu vou salvar seu casamento. O dia amanheceu, inexplicavelmente, ele teve uma melhora, foi para o quarto. Ela nem teve tempo de acabar de matar ele. Os dois não conversaram até agora, e ela só no texto. Os médicos falaram, ué, ele deu uma melhorada, não sei o que está acontecendo. Eu vou liberar ele para ir para casa. Ela recebeu o marido na cadeira de roda, 23 quilos mais magro. Os dois não podiam se olhar, a cena estava horrível. E ela ainda ia ter que ajudar ele, trocar xixi, trocar cocô e dar banho nele. Só que ela rezava o... No dia que receberam a auto, começava na cidade, no ginásio poliesportivo, um serpo Jericó. Adivinha quem era o pregador na primeira noite? Esse gordo que vos fala. O bispo celebrou. Lá tinha umas oito, nove mil pessoas. E eu entrei já com os dois pés de uma vez, com Josué capítulo 1, a queda das mulheres de Jericó. E fiz um desafio naquela noite, que quem tivesse fé, não tinha muralha que ia ficar de pé. O casal estava lá. Eu não sabia, mas Nossa Senhora sabia. Diga amém? Depois da pregação, o padre ficou chapado e falou, meu filho, eu vou passear com o Santismo lá na arquibancada. E você conduz a oração. Eu falei, deixa conozco. Quando o Santismo está passando na arquibancada, Nossa Senhora falou assim, eu estou curando o casal de AIDS. Eu falei, eu não vou falar isso. Nossa Senhora falou, eu estou curando o casal de AIDS. Eu falei, eu não vou falar isso. Nossa Senhora disse, eu estou curando o casal de AIDS. Eu falei, eu não vou falar isso. O bispo lá atrás está cheio de padre, cheio de gente olhando. Eu admiro muito bem quem tem dom de cura, mas eu não tenho. Eu sou só a porcaria de um pregador. Agora eu falo que Deus está curando o AIDS. Todo mundo vai olhar, que papo é esse do Moisés? É para ganhar público? Que papo é esse? Eu falei, eu não vou falar. E Nossa Senhora disse, se você não falar, também não precisa brigar comigo. Eu falei, lá na minha direita, tem um casal sendo curado de AIDS agora. Só tem um detalhe, marido, peça perdão para teu esposo. Esposa, perdoa o teu marido agora. Eu preguei a segunda noite, preguei a terceira, chegou outro pregador, fui embora. Três meses depois, eu estava pregando o congresso da renovação carismática. Numa diocese, me chega um casal chorando de mão dada, vou no meu pescoço e começo a gritar. Éramos nós! Eu falei, nós quem? Nós! Eu, nós quem? Nós! Eu falei, vamos chorar, depois a gente conversa. A gente se abraçou e começou... Depois de uma meia hora, eu falei, por que mesmo nós estamos chorando? Eles falaram, você lembra que você foi numa cidade assim, assim, assim e houve uma cura da AIDS? Eu falei, lembro! Ela abriu a bolsa, soltou um monte de pedidos de sangue, mais de 30 aos pés de Nossa Senhora e disse, éramos nós. Nós não temos mais HIV, nosso casamento foi restaurado por Nossa Senhora. Levante a mão direita e diga comigo, se eu rezar o texto. Foi horrível, foi horrível. Eu acho que entrei na igreja errada. Levante a mão direita e fala, se eu rezar o texto. Nossa Senhora vai fazer um regaço. No inferno inteiro. E vai transformar tudo que está de cabeça para baixo lá em casa. Porque Deus deu a ela o poder de esmagar a serpente. E a igreja católica deu a minha família para ela. Você entendeu por que você tem que rezar o texto? Menos zap zap, mais texto, tá? Larga essa porcaria desse celular, para de ficar conversando com quem está longe. E começa a pedir para quem manda ficar perto.